Mais um convidado, mais uma participação super especial. Gostaria de chamar agora um mestre do nosso movimento Roraimeira, que é grande inspiração pra mim também. Muita referência ao fã Neuber Uxoa. Obrigado, Aninha, querida. União, talento, a banda, todo mundo. Vamos cantar? Simbora. Fazer um reguezinho diferente. Por ali, basta você perceber que somos carne e osso E minha febre vai te derreter. E por aqui, tudo que eu posso dizer pro mundo, eu canto e toco. Faço umas canções pra te querer. Na hora do recreio nós dançamos para deixará, os dias vão passando com salve. Deixa eu ficar pelo lado, vamos olhar as estrelas do nosso sonho dourado. Nossa casinha de abelha. Deixa eu ficar pelo lado, vamos olhar as estrelas do nosso sonho dourado. Nossa casinha de abelha. Deixa eu ficar pelo lado. Deixa eu ficar pelo lado. E por aqui, tudo que eu posso dizer pro mundo, eu canto e toco. Faço umas canções pra te querer. Faço umas canções pra te querer. E eu canto e toco. Faço umas canções pra te querer. E por aqui, tudo que eu posso dizer pro mundo, eu canto e toco. Eu canto e toco, eu canto e toco. E por aqui, tudo que eu posso dizer pro mundo, eu canto e toco. Deixa eu ficar do teu lado Eu deixo, Cunhã Porém, eu até aumento o tom da minha imagina Obrigado, Aninha, obrigado a todo mundo Valeu, parabéns Uma honra de ter dividido isso com você